Conforme já vimos, os conselhos federal e regionais fiscalizam o exercício da profissão. E olha que no Brasil são milhares de profissionais, técnicos e engenheiros que também precisam de apoio em setores sociais e é aí que entra a mútua. Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, uma entidade assistencial que tem como missão prestar benefícios de forma diferenciada e rápida aos associados. O gesto profissional, ao se inscrever na mútua, pode escolher entre três modalidades. Nós temos a primeira modalidade que é o sócio institucional, aquele sócio que pertence a alguma entidade com registro nos CREAs e no CONFEA. E temos também o sócio ART cooperativo, que é aquele sócio que faz pelo menos uma anotação de responsabilidade técnica nos últimos 12 meses. E temos também o nosso sócio contribuinte. É um sócio que contribui com a anuidade. Essa anuidade tem um fim específico, que é prestar um auxílio funeral e um pecúlio ao profissional, aos familiares de profissão, no caso de morte deles. Então, para os convênios, qualquer dessas modalidades pode usufruir. Principalmente um convênio grande que a gente tem em Minas Gerais, que é o convênio com plano de saúde. Todos os profissionais registrados no CREA Minas podem se associar à mútua e ter direito a vários benefícios. Alguns exemplos são seguro de vida, planos funerários, empréstimos e facilidades para dar continuidade aos estudos, além, é claro, dos planos de saúde, um dos benefícios mais procurados. Algumas empresas chegam a oferecer até 40% de desconto nas mensalidades. Atualmente, os planos conferidos pela Mútua Minas, que funciona no prédio do CREA, atendem cerca de 20 mil pessoas. Isso é um atrativo muito grande, está extensivo a todas as três categorias de associado, mas além disso também a gente tem os nossos benefícios, que são o carro-chefe da nossa legislação. Então, nós temos os benefícios reembolsáveis, que a gente pode traduzir como empréstimos, a juros bem em conta, ao que são praticados no mercado. Nós temos linhas de crédito aí que vai de juros de 0,3% a 0,45% ao mês, mais a correção do INPC médio dos últimos 12 meses. Esta condição, é bom frisar, que é só para os nossos contribuintes, só os contribuintes. Então, a gente tem uma linha de crédito para a aquisição de veículos, nós temos uma linha de crédito para reforma de casa, para tratamento de saúde e compra de medicamentos e odontológicos, nós temos uma linha de crédito também para financiar a educação voltada para a área tecnológica, nós temos uma linha de crédito para compra de equipamentos agrícolas e assim vai. Criada pelo Confeia em 1977, não tem fins lucrativos. Passou por um período de mudanças e, desde 2000, atua de forma contínua, levando melhorias e benefícios aos profissionais de todas as regiões do Estado. Hoje, conta com cerca de 9 mil associados e está em franca expansão. A Mútua Minas é uma das principais do país e está à frente, inclusive, do Estado de São Paulo. Mais de 15% dos associados da Mútua são profissionais mineiros. É um trabalho que a gente vem realizando com bastante afinco, um trabalho junto às entidades de classe, que a gente tem uma parceria muito boa. Então, a gente tenta levar essas informações da Mútua para todo o Estado de Minas Gerais, com a parceria das entidades, e aí é o nosso sucesso de estar com esse volume grande e de número de associados e contribuintes. A Mútua Minas Gerais